Leitura do livro do Êxodo 24 de 3 a 8 Como sacrifício pacífico ao Senhor Moisés tomou metade do sangue E o pôs em vasilhas E derramou a outra metade sobre o altar Tomou depois o livro da aliança E o leu em voz alta ao povo Que respondeu Parem tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos Moisés então com sangue separada Aspergiu o povo dizendo Este é o sangue da aliança que o Senhor fez Convosto, segundo todas essas palavras Palavra do Senhor Salmo responsorial Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que lhe fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor É sentido poder mais pelo Senhor A morte de seus santos e seus amigos Este sou o vosso servo, ó Senhor Que nasceu de vossa serva Mas me quebrasse os trilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença do seu povo reunido Leitura do apóstolo Paulo aos Hebreus 9 de 11 a 15 Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote Dos bens futuros Através de uma tenda maior e mais perfeita Que não é obra de mãos humanas Isto é, que não faz parte dessa criação E não com o sangue de bodes bezerro Mas com seu próprio sangue Ele entrou no santuário uma vez por todas Obtendo a redenção eterna De fato, se o sangue de bodes e toros E cinza de novil espalhado sobre seres impuros O santifique e realiza a pureza ritual dos corpos Quanto mais o sangue de Cristo purificar A nossa consciência das obras mortas Para servirmos a Deus Pois em uma virtude do Espírito Eterno Cristo ofereceu a si mesmo a Deus Como vítima sem mancha Por isso ele é mediador de uma nova aliança Pela sua morte ele reparou as transgressões Cometidas no decorrer da primeira aliança E assim aqueles que são chamados Recebem a promessa Da herança eterna Palavra do Senhor Eu sou o pão desse do céu Quem desse pão come sempre há de viver Evangelho de Marcos 14 de 12 a 16 Senhor esteja convosco e está em meio de nós No primeiro dia dos asmos Quando se imolava o poder pascal Os discípulos disseram a Jesus Onde quer que façam o preparativo para comer a Páscoa Jesus enviou então dois dos seus discípulos E disse Ir de a cidade Um homem carregando um jarro de água E virá ao vosso encontro Segui-o E dizia ao dono da casa em que ele ia entrar O mestre manda dizer Onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa E o meu discípulo E vos mostrará no andar de cima Uma grande sala Arrumada com almofadas Aí farei-os o preparativo para nós Os discípulos saíram e foram à cidade E encontraram tudo como Jesus já havia dedido E prepararam a Páscoa Enquanto comia Jesus tomou E tendo pronunciado a bênção Partiu e entregou-lhe dizendo Tomai isso é o meu corpo Em seguida tomou o cálice de graça E trigo a todos que beberem dele Jesus lhe disse Isto é meu sangue O sangue da aliança Que ele é amado em favor de muitos Em verdade vos digo Não beberei mais O fruto da vida Até o dia em que beberei O vinho novo do reino de Deus Depois de ter cantado O hino foi para os montes das oliveiras Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados Nossos pecados Jesus dedica total atenção Os preparativos para a ceia pascal Com esmeras Escolhe uma grande sala Arrumada com almofadas No andar de cima Aí o discípulo preparar a Páscoa Durante a ceia Jesus tendo abençoado um pão O trigo ao discípulo É seu corpo Tomar o pão O corpo de Jesus significa Assimilhar-se a ele Aceitar integramente sua pessoa Depois abençoou o cálice Entregou ao discípulo E todos beberam Beber do cálice Significa aceitar a morte de Jesus Comprometesse com ele Com a prática de justiça Assim se concluiu Com o dado vitúrgico Tendo cantado o hino E uma ponte de tristeza O monte das oliveiras Terá início a paixão de Jesus Tendo celebrado A Eucaristia de modo ritual A última ceia de Jesus Celebrará de modo real No Calvário Simbolo Niceno Constantinopolitano Crie um só Deus Pai Tudroso Que é do céu e da terra De todas as coisas visíveis E invisíveis Crie um só Senhor Jesus Cristo Filho unigente de Deus Nascido Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Rui da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado e não criado Consubstancial Pai Por ele todas as coisas Foram feitas E por nós Homens Para a nossa salvação Desceu do céu Fez-se inclinação Nas palavras destacadas Se encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria Se fez homem Também por nós Foi buscado São Pons Pilar Padeceu e foi receptado Restou do seu dia Conforme as escrituras E subiu ao céu Onde está sentado Dito Pai E de novo vai de vírus Em sua glória Para jogar os vivos mortos E o seu reino Não terá fim Crie no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai E do filho com o Pai E do filho adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Crie na igreja Uma nação católica apostólica Professa um só batismo Para a missão dos pecados Espera a ressurreição do morto E a vida do mundo Que há de vir Amém E a vida do mundo Glória ao Pai E o filho do Espírito Santo Como é possível Que você que você clamem Pai nosso A gente diz A santa que a gente Vós estamos vendo Aí vosso filho Ser feito Vós plantar E na terra Como é certo Com o nosso Cândido aí hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós Perdoamos que tu E o que você quer E da santa Vai de uma amém 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 Cheio de graça Da mulher Da fruta Da santa De Deus Santo Maria Deus Eu vago Para as viduras Agora Morte Amém Extremo e desmaiado Deve ao cibo Tão cansado Receber do Senhor e meu Pelo ouvido de nós Vossa mãe Tô piedosa Perdoai-me Bom Jesus Verônica O rosto de Jesus Nós adoramos Que isso bem dizendo Porque pela vossa Santa Vez remexiu o mundo A mulher Que assistia Passar De Jesus Se comove A via Sente Decidindo Para a face Do condenado Exigindo de sangue No pano usado Por Verônica Ficou gravado O rosto de Jesus Glória ao Pai E o filho E o filho E o santo Meu filho E o século E o século Amém Pai nosso Pai nosso Pai de céu Nosso Amém пр Sétima Estamos Jesus Caio Pela segunda Vez Nós adoramos Que isso bem dizendo Porque Vila vossa Santa Presente Em Este mundo Jesus sabe o fim de esperar, seu espírito está preparado mas seu corpo está esgotado a batida, por isso caminhar com dificuldade e pela segunda vez cai sobre a cruz